Música Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a igrejinha? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, alô. A pedido da firma, sarra forte Na Glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote Cheio de malote A Glock camuflada com o pentão de Robocop A Glock camuflada com o pentão de Robocop A Glock camuflada com o Robocop Canal 2R Eu, meu Mel, Altar! Pede, 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 pede da firma, sarra, sarra forte